Bom dia pra vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas você tá vendo esse vídeo, mas uma coisa eu tenho pra te dizer, Jesus vai falar com você poderosamente. Olha só, hoje eu quero falar sobre o perigo de esquecer que você é normal. Há um perigo quando a gente esquece que a gente é normal, quando a gente esquece que a gente é comum, quando a gente esquece que se pisar no nosso calo vai doer, se pisar, esbarrar na gente, a gente vai machucar, e se ferir nos nossos sentimentos, a gente não é um superman, não é um super herói, e a gente também nem tem obrigação de ser. Muitas vezes a gente quer sempre demonstrar uma força que a gente não tem, isso é desnecessário porque a gente é comum, a gente é normal, e quando a gente entende que a gente é comum e a gente é normal, a gente tá aberto pra cura. Mas quando na verdade a gente se fecha achando que tem superpoderes ou é fora do padrão, fora do comum, a gente se fecha pra ser curado. Então, eu gostaria de ler a história de um homem que ele teve que entender que ele era comum, que ele era normal pra que ele fosse curado. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte, Namã era comandante do exército do rei da Síria, ou seja, era alguém de altíssimo escalão, lidava com a nobreza, era alguém famoso, era com certeza alguém que pra sua época não era de jeito nenhum considerado um anônimo. Era muito respeitado e estimado pelo seu Senhor, pois por meio dele, o eterno Deus tinha concedido vitórias à Síria. Ele era valente, mas sofria de uma grave doença de pele. Certa vez, quando a Síria atacou Israel, uma jovem foi levada a cativa e passou a servir a mulher de Namã. Um dia ela disse à sua senhora, ah, se meu Senhor pudesse ir ver o profeta de Samaria, ele seria curado dessa doença. Namã foi falar com o rei sobre o que a moça israelita tinha dito. O rei da Síria disse, você deve ir, mandarei uma carta de apresentação ao rei de Israel. E Namã foi, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 trocas de roupas finas. Namã entregou a carta ao rei de Israel, ela dizia, quando você receber essa carta, saberá que estou enviando pessoalmente meu oficial Namã, para que você o cure de sua doença. Quando o rei de Israel leu a carta, ficou angustiado e rasgou a própria roupa e dizia, por acaso sou algum Deus, com poder de tirar ou dar a vida, ou de receber esse tipo de pedido? O que está acontecendo? O rei está querendo arrumar briga, isto sim. Elizeu, o homem de Deus, ficou sabendo que o rei de Israel estava tão angustiado que tinha rasgado a própria roupa e mandou perguntar a ele, por que você está tão perturbado a ponto de rasgar a própria roupa? Envie um oficial a mim, para que ele saiba que existe um profeta em Israel. Namã, com seus cavalos e carros, chegou com toda a pompa e parou diante da casa de Elizeu. Elizeu mandou um ajudante recebê-lo com esta mensagem, vá ao Rio Jordão e mergulhe ali sete vezes, sua pele será curada e renovada. Namã ficou irritado e saiu resmungando. Pensei que ele sairia para me receber pessoalmente, invocar o nome do Eterno, o seu Deus, tocar na pele enferma e eliminar a doença. Os rios Habana e Farfar em Damasco são muito mais limpos que os rios de Israel, porque eu não poderia mergulhar neles, pelo menos sairia limpo e foi embora furioso. Mas os seus acompanhantes disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido algo difícil, que exigisse coragem, o senhor não faria? Por que não acatar essa simples instrução de mergulhar e se lavar? E foi o que ele fez, desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes no rio. De acordo com a ordem do homem de Deus, a pele dele foi restaurada e ficou tão saudável quanto a pele de um bebê. Olha que interessante, um homem com muitas vitórias, mas que foi acometido de lepra, que ainda hoje não tem cura, mas naquela época era muito mais complexo ainda. Ele tomava conta do corpo inteiro, a pessoa tinha que ser isolada. Então ele tinha toda a riqueza, tinha todo o acesso aos médicos da época, tudo, só que ele não poderia usufruir de nada porque iam ter que mandar ele para uma cidade de leproso. Isso para alguém que estava em alto escalão, com certeza era algo muito humilhante. Aí o que ele faz? Ele vai lá no rei, no chefe dele, e fala assim, ó, me libera aí uns dias de atestado, eu preciso pegar uma folga do trabalho, mobilizar um exército, e eu preciso ir para Israel, e ser tocado, e receber uma cura. Ele chega lá, e o profeta não vai receber. Por não receber, ele já fica indignado, a Bíblia deixa claro isso. O ajudante chega para ele e fala, olha, o profeta mandou você se mergulhar no Jordão. Ele fica mais indignado, ele fala assim, eu vou entrar nesse rio, e eu vou sair sujo dele? Ele estava sujo, porque ele estava leproso, ele estava doente, estava cheio de manchas no corpo, e ele ainda achava que era o cara. Ele estava doente, ele estava enfermo, ele caminhou dias, mobilizou um exército, pediu folga do seu trabalho, chegou lá, e ficou com frescurinha ainda. Sabe por quê? Porque ele esqueceu que ele era alguém comum. Qualquer outra pessoa que tivesse uma situação de desespero como ele estava, aceitaria qualquer tipo de tratamento. É onde é, Jordão? É agora que eu vou. Mas alguma coisa dentro dele dizia que ele não era normal, então ele não podia aceitar qualquer coisa. Não, isso aí eu não me sujeito, porque, afinal de contas, eu sou alguém benquisto pelo rei, eu sou um comandante do exército. Só que, na verdade, a cura dele só acontece quando ele entende que ele era alguém comum. Deus está ensinando algumas coisas para ele. Ele era acostumado a ouvir conselhos de outros generais e de ouvir o próprio rei. A primeira pessoa que ele teve que parar para ouvir foi uma escrava que morava dentro da casa dele. Ali começa o trabalho de falar, você é normal, você é comum, você tem que escutar todo mundo, você não escuta só quem é que está no teu patamar, você escuta todo mundo porque você nunca sabe da boca de quem Deus vai usar. Tem muita gente que desprezava as criancinhas e Deus falou assim, ó, delas é o reino dos céus. Você tem que ouvir todo mundo até porque você não sabe quem é que Deus vai se manifestar. Obviamente, quando eu digo ouvir todo mundo, eu não estou falando para você sentar em todas as mesas e todas as rodas. Eu estou dizendo para você não ser arrogante de desprezar as pessoas que Deus coloca no meio do seu caminho. Ele sai dali e mais um anônimo fala com ele, que é o ajudante do profeta, que ele não sabia quem era. Vai lá e fala com ele. Ele tem que ouvir o ajudante do profeta. Então, a primeira anônima que ele escuta é a escrava que trabalha na casa dele. O segundo anônimo é o ajudante do profeta, o estagiário do profeta. Os terceiros anônimos aqui são os servos dele, que fala, meu senhor, mergulha lá, se tivesse pedido algo difícil. E ele vai, entende que é alguém normal, mergulha no rio sujo do Jordão aos olhos dele e sai de lá limpo. Como quem diz, olha, Naman, eu procurar você, eu preciso fazer com que você entenda que você é normal. Que não é porque os outros te respeitam e te consideram que você é alguma coisa. Mas, aos meus olhos, você precisa de cura e entender que você é comum e é normal. E num rio que qualquer um mergulharia, você também vai mergulhar. Que não é porque você é nobre, que você acha que você merece mergulhar naquele rio lindo, maravilhoso. Não, você vai mergulhar aqui no Jordão. Que não é porque você é o cara que escuta só quem é importante, entre aspas. Você vai aprender a ouvir o teu escravo. Você vai aprender a ouvir, não é o profeta, é o ajudante dele, já vai te bastar. Se não precisa, nem ele dá com cara. Você não vai ouvir o rei agora, não. Você vai ouvir os teus ajudantes te cutucando pra mergulhar num rio que tu não quer mergulhar. Você vai aprender que você é alguém comum. Porque toda vez que você esquece que você é comum, você corre num grave risco de ser humilhado e abatido. A Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz que quem se humilha será exaltado. Quem se exalta será humilhado. Veja, estar humilhado não é sinal de ter sido humilde. É sinal de ter se exaltado. Então há algumas coisas que pra Deus entrar na tua vida, você tem que considerar que você é normal, que você é comum. E que sim, você é mais um. Você tem muita coisa de especial, com certeza. Mas não é mais especial que a pessoa que está do teu lado. Não é mais especial da pessoa que está perto de você. Nem da pessoa que você nem conhece. Todos têm o seu nível e o seu grau de importância. E todos esses são iguais. Deus destinou cada um pra sua respectiva função e propósito. Agora, olha que interessante. Na mão foi curado. Mas houve um rei de Israel que foi rejeitado. Porque ele esqueceu que ele era alguém comum. Quem foi o rei de Israel que foi rejeitado? Saúl. A Bíblia diz que Saúl faz o sacrifício antes que o profeta chegasse lá. Foi o profeta Samuel. Ele sacrifica antes, ele desobedece as leis de Deus, ele começa a ser atormentado por um espírito. Enfim, uma série de coisas. O profeta estava indo embora. Quando o profeta estava indo embora, ele segura a roupa do profeta e fala Me honra diante do povo. Eu sei, profeta, que você não está de bem comigo, mas você vai ficar aqui e vai me honrar diante do povo. Eu não vou passar vergonha diante do povo, não. Saúl faz isso com o homem de Deus, com o sacerdote de Deus. Por quê? Porque ele queria manter a sua reputação diante do povo. A Bíblia diz que naquele momento Deus já havia arrancado o reinado de Israel dele. Ou seja, aos olhos de Deus, Israel não estava mais com ele. Mas ele queria, não mais a aprovação de Deus, ele queria a aprovação do povo. E sabe qual que é o erro dele? O erro de Saúl naquele momento em fazer aquilo com o homem de Deus e ignorar o olhar de Deus e se importar mais com o olhar do povo foi porque ele esqueceu da sua história. Em 1 Samuel capítulo 9, versículo 3 e 4 diz Saúl esqueceu que ele era um procurador de jumentos perdidos do seu pai. Saúl esqueceu que quando os jumentos fugiam, o pai falava Saúl, vai você lá pegar os jumentos, achar esses jumentos. E Saúl esqueceu que na procura dos jumentos, foi quando ele encontrou o profeta. E o profeta deu uma palavra de que ele seria rei de Israel. Sabe por quê? Porque ali era uma pessoa comum. Não quer ser mais um, vou te dar um conselho. Seja alguém comum. Porque todo extraordinário que acontecer, a glória de Deus não será dividida na tua vida. Porque todo mundo vai saber que foi Deus, não foi você. Quando você é comum, todo mundo vai saber que foi Deus, não é você. Em 1 Samuel capítulo 15, nesse capítulo Samuel diz pra Saúl, você foi rejeitado de Israel. E Saúl fala, você vai ficar aqui e vai me honrar na frente de todo mundo. Um capítulo depois, 1 Samuel 16, a Bíblia diz que o profeta Samuel vai à casa de Gessé. Escolhe Davi como rei, unge a cabeça dele e ele fala pra todo mundo. Deus fala pra Samuel, Deus não vê, eu não vejo como o homem vê. Um capítulo antes, 1 Samuel capítulo 15, Saúl estava dizendo, Fica aqui, porque eu me importo com o olhar do povo. Um capítulo depois, Deus escolhe o novo rei de Israel, dizendo, Eu não vejo como o homem vê. Por isso, a grande questão hoje aqui, é que você e eu, nós não podemos esquecer que nós somos comuns. E que o fator extraordinário sempre será Deus. Razão pela qual a humildade sempre tem que ser algo latente. A simplicidade sempre tem que ser algo latente. Você pode ser o comandante do rei da Síria. Mas nunca pode faltar humildade em você. Nunca pode faltar simplicidade em você. Nunca pode faltar você ouvir quem você tem que ouvir. Prestar atenção naquilo que é realmente importante. E você entender que você continua sendo um ser humano. Só agora, quem sabe, numa alta posição. Mas continua sendo um ser humano, passível de falhas, erros, como qualquer outro ser humano. O dia que você esquece disso, Deus te arranca. Porque Deus não vê como o homem vê. Aplausos de homens não significam aplausos diante de Deus. Então, o conselho dessa mensagem, hoje aqui e agora. Quer viver o extraordinário de Deus? Quer viver uma vida curada? Entenda que você é comum. E que o único fator extraordinário não é a tua entrega. Porque se você acha que a tua entrega é extraordinária, você vai acabar achando que a pessoa do teu lado não é tão boa quanto você. Mas, na verdade, o que de fato é diferente é o Deus que tem espaço para trabalhar no teu coração. Simples e humilde. Porque a pessoa muito boa não aceita conselhos. Mas agora, o grande erro é quando essa pessoa muito boa esquece que nós temos um conselheiro chamado Espírito Santo. Se nós não temos a capacidade e perdemos a capacidade de ouvir quem está ao nosso redor, que a gente vê, que a gente cheira e que a gente escuta audivelmente a voz, quem não escuta pessoas, jamais vai escutar um Deus que é invisível e que está dentro de você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, essa mensagem é seja comum. Porque o único fator extraordinário é Deus na tua vida e na minha vida. Fique na paz. Obrigada. Obrigada. Obrigado.